É, como faz parte aí do processo eleitoral, muitos candidatos ainda vêm fazer campanha de última hora, né? Olha só como é que fica. Olha só, muitos cabos eleitorais, olha aqui. Estamos aqui no Centro de Estudos Superiores de Caxias, onde também é local de votação, os conselheiros tutelares, e as pessoas podem, já estão vindo aqui para poder escolher o seu conselheiro tutelar. Hoje, durante todo o dia, acontece a votação, lembrando que a apuração é feita pela Justiça Eleitoral de Caxias. São 15 locais de votação, e todos os eleitores de Caxias estão aptos a votar, desde que estejam em dia com sua situação eleitoral. E as pessoas continuam chegando para escolher o seu conselheiro tutelar. E as pessoas que já votaram, já estão saindo. E as pessoas que já foram feita pela Justiça Eleitoral de Caxias.